Olá a todos e a todas, meu nome é Aishis Lennam, eu faço parte da equipe de comunicação da editora Tábua e hoje eu tenho o prazer de entrevistar Ahmed Zorpi. Ahmed é mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa sobre a biografia política e obra do autor palestino Hassan Kenafari. É doutor pelo programa de História da Filosofia pela Universidade Federal do Sergipe, com pesquisa sobre a dimensão filosófica do pensamento de Edward Said. É também membro fundador do CEAI da Universidade Federal do Sergipe e é o tradutor da nossa novela O que lhe restou, de Hassan Kenafari. Olá Ahmed, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aisha. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a novela que você recém traduziu, que está em lançamento pela tábua. Vou ler aqui a sinopse da obra. O que lhes restou é ambientado em Gaza e apresenta cinco personagens. Marian, Zakaria, que é o marido de Marian, Ahmed, o irmão de Marian mais novo, o deserto e o relógio. A história dos dois irmãos é contada por meio de uma estrutura narrativa ousada, de indas e vindas temporais e espaciais, que adota tipografias distintas para criar simultaneidades, desvios e deslocamentos. O momento presente da novela acontece no período de um dia apenas, mas a brevidade do presente e da própria novela é inversamente proporcional à densidade dramática, à amplitude dos eventos e à multiplicidade das camadas de sentido. Trata-se de uma obra-prima de um dos autores mais importantes da literatura árvore. Bom, dito isso, Armel, já vou introduzir aqui a primeira questão. O que lhes restou é considerado a obra mais peculiar do Canafane. Como que foi o processo de tradução dessa novela? E quais foram as particularidades desse processo? Quais os principais desafios? E algo que tenha te chamado a atenção, o que te fez se emergir nesse processo? Olha só, eu primeiro faria uma correção aqui. Eu não chamaria o que lhes restou de uma obra peculiar. É uma obra diferente de todo o trabalho que ele vinha realizando. Ele já tinha escrito uma novela que é Homens ao Sol, que já era uma novela consagrada no meio dos leitores de língua árabe e da literatura árabe. Portanto, eu diria que essa novela, eu chamo de novela porque é maior do que um conto e menor do que um romance, de alguma forma ele tem uma particularidade que é uma inserção do Canafane no universo experimental da linguagem. Certamente o Canafane estava muito impactado pela leitura de autores da literatura ocidental. naturalmente, isso fica claro, inclusive em algumas entrevistas que são dadas por ele. E aí ele busca, de alguma forma, realizar essa experimentação no campo da linguagem. A leitura vai permitir observar isso. Quando a gente lê a obra, a gente vê um monte de elementos ali. E aí eu já posso, inclusive, me apropriar dessa questão para entrar na resposta à segunda questão, como é que foi o processo de tradução, o que me chamou a atenção e o que eu entendi ali como algo muito particular e muito único. Primeiro, são os caracteres. porque o que ocorre é que isso já havia sido realizado na literatura americana com o Faulkner, que é o uso de diferentes caracteres. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas, de qualquer forma, já posso adiantar que uma das influências que ele sofreu dessa literatura ocidental foi o modo como ele lida com o tempo, sobretudo com o tempo. Ele parte, como Aisha já havia destacado, na novela, é uma novela que se passa no período de um dia. O modo como ele lida com essa temporalidade é que é muito novo para a literatura árabe em geral e na obra do Canafane em particular. O que ele vai fazer ali é, primeiro, utilizar diferentes caracteres, no caso do árabe, o bold, o negrito, e o caractere normal, para diferenciar alguns narradores. Então, essa é uma das particularidades da obra. A outra é a construção de personagens que não são muito comuns na literatura. Não diria na literatura árabe, mas na literatura ocidental isso não é muito comum, que é ter o deserto como uma personagem, uma personagem narradora, inclusive, que narra parte da história, ter o relógio como personagem, o cruzamento entre essas personagens e a construção da narrativa. Tudo isso vai ficar evidente na obra dele. O que me chamou a atenção, quer dizer, como é que foi o processo? Eu tomei contato com a obra do Canafane, eu fazia letras na USP, e uma amiga, hoje escritora, na época já era escritora, mas hoje é uma escritora já consagrada, que é a Leila Ginter, havia me apresentado a obra do Canafane. Eu fui atrás, consegui encontrar a primeira edição, que era uma edição da Brasiliense, chama-se Contos Palestinos, só que era uma edição com tradução indireta, era uma tradução feita do inglês para o português. A gente ainda não tinha a tradução do Canafane aqui no Brasil. Então, a partir desse contato que eu tive por via da Leila Ginter, eu acabei por me interessar pela obra do autor e fui buscar todas as informações que tinha. A gente não tinha internet na época, então as pesquisas tinham que ser mais na raça mesmo. Então, esse foi o contato que eu tive. O processo de tradução, Aisha, foi um processo que se deu de forma bem tranquila, porque eu não tinha pressão para terminar, eu levei bastante tempo, eu levei um ano fazendo, juntamente com as aulas de árabe que eu tinha, eram aulas particulares, eu levei um ano fazendo a tradução propriamente dita e depois mais alguns anos, quase uma década, mexendo no texto, consultando traduções do francês, do italiano, do inglês, até chegar a uma finalização da tradução. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas, de qualquer forma, eu fui bastante prolixo para dar um contapé inicial na nossa conversa aqui. Desculpe. Não tem motivo algum para se desculpar, perfeito, Arna. Realmente, é uma obra que é tão densa, com esses recursos narrativos, estéticos, enfim, tão originais, que eu fiquei pensando, como que deve ter sido se sentar e fazer a escolha de como traduzir tudo isso, até pelas particularidades de ambas as línguas, aqui do árabe, como da língua portuguesa, mas está certo. Então, vamos passar para a segunda questão, então, que você já introduziu um pouco. Em uma conversa anterior que a gente teve, você e a equipe da Tábua, você mencionou a influência de uma obra específica, que é Som e Fúria, do William Faulkner. Você pode falar um pouco sobre a influência dessa obra, sobre a estética narrativa de O Que Ele Seistou? É claro. O Som e a Fúria é uma obra do Faulkner que, de alguma forma, é significativa para o estudo do trabalho, da totalidade da obra do Faulkner, porque, de fato, é onde ele experimenta e vai ao limite da experimentação da linguagem para conceber um romance que hoje é parte do cânone da literatura ocidental. Certamente, ele tomou contato com essa obra por conta de toda a circunstância que está ocorrendo no Líbano nesse período. E também é bem possível, isso não está registrado em lugar nenhum, mas é bem possível que ele tenha também tomado contato com essas obras quando fez a universidade em Damasco. Então, estou partindo do contato que ele teve com a obra primeiro para depois tentar entender qual a relação entre as duas e de que maneira ele se apropria das experimentações do Faulkner para realizar a sua própria experimentação. O que ocorre é que no Sonho e a Fúria os narradores também vão se intercalando. Você tem um narrador se manifestando no meio da manifestação de um outro narrador. Isso é uma das coisas bastante claras, bastante evidentes na leitura que se faz das duas obras. A outra coisa é o inusitado. O que ocorre no Sonho e a Fúria é que uma das personagens e que também de alguma forma narra a história é uma personagem que tem debilidade mental. Então, é preciso que o leitor esteja atento naquele momento quando quem está narrando é o Candy, que é essa personagem do Faulkner para verificar que a linguagem é outra, a forma de expressão é outra, a atenção que ele tem para as coisas é diferente do que ocorre em outras personagens. Isso vai se realizar também na obra do Canafane, nessa obra especificamente que é o que lhes restou. Você encontra, por exemplo, na leitura dessa novela a presença do deserto como um narrador absolutamente inusitado, porque ele, de alguma forma, não fica muito claro se esse narrador é onisciente ou não. Em alguns momentos ele se apresenta como onisciente, em outros momentos ele está boiando ali. Na verdade, ele é tanto descrito como descreve. e isso ocorre de maneira brilhante por parte do Canafane e consegue construir uma narrativa que flui de uma forma que, quando você faz a leitura, você se vê imerso num ambiente quase onírico. É muito interessante. A leitura do O que lhes restou produz uma sensação, uma reação que é muito diferente da leitura que você tem de outras obras dele, como, por exemplo, uma obra anterior que é Homens ao Sol. Você não tem esse ambiente onírico que a leitura te proporciona. Então, assim, para não me estender muito sobre essa questão da influência, fica claro sobretudo na construção das personagens, nos múltiplos narradores que ocorrem ali para descrever tanto o ambiente como a própria história e a força que você consegue encontrar na leitura quando observa, por exemplo, que um narrador como o deserto é muito inusitado. Você não tem isso na literatura constantemente ocorrendo, entendeu? Não sei se eu consegui responder a sua questão, mas, de qualquer forma, a gente precisaria de muito tempo para expor, para explorar um pouco dos recursos que ele vai adquirir na leitura do Faulkner. mas acho que o que é mais importante é tentar situar e entender as circunstâncias em que isso ocorre. Essa novela é uma novela de 1965, então é preciso entender o que está acontecendo em 1965 para tentar, de alguma forma, compreender também por que o Faulkner está presente na obra dele. E aí, o que falei até agora, Aisha, é como, do ponto de vista formal, o Faulkner entra como uma figura importante na construção dessa novela. Mas, acho que, para além disso, está também uma figura questionadora, uma figura que não tem medo de tocar o dedo numa ferida que é difícil de ser tratada, no caso do Faulkner, que é os Estados Unidos, do período em que ele escreve O Sonho e a Fúria, e, no caso, a Palestina e o mundo árabe no período de 65. Acho que isso nos faria entender melhor por que o Faulkner está presente ali. Perfeito, Faulkner. Bom, aproveitando, então, vamos falar um pouco sobre o que foi a década de 60 para o mundo artístico, para o mundo árabe artístico. Foi marcado, então, por um movimento de vanguarda centrada, principalmente, em Beirute, cidade na qual o Canafrani se instala após deixar Damasco, e gostaria de saber um pouco como que isso se apresentou na literatura, qual o papel do Canafrani nesse movimento, e o motivo pelo qual essa experimentação estilística, narrativa, acaba, não sei se desaparecendo seria o melhor termo, mas deixando de se tornar uma característica marcante nas obras do Canafrani após esse período. Que bom que você fez essa pergunta, porque ela nos possibilita entrar num campo que é um campo pouco explorado, que é, primeiro, o Líbano, que está no calor da hora, hoje a gente está vivendo uma situação muito delicada lá no Líbano, para usar um eufemismo aqui e não entrar nessa questão. Mas, olha só, essa pergunta que você me faz, ela pode gerar interesse por pesquisa, porque pouco se pesquisou, pouco se sabe da vanguarda artística da década de 60 do Líbano e, para quem tem interesse em Canafrani, pouco se sabe da sua participação nesse movimento. Eu começo respondendo, acho que ele não teve participação direta nesse movimento. eu creio até que ele é pouco explorado justamente pelo fato de que ele não se configurou como um movimento, esse chamado movimento de vanguarda da década de 60. Veja, ele começa em 58, porque o que ocorre é o seguinte, poucos anos antes de 58, o Egito vai enfrentar a campanha do Suez, e essa guerra que ocorre no Egito de alguma forma reflete-se no Líbano nas posições tomadas pelas diferentes forças políticas do Líbano. Então, você tem o Camille Shamaun, que era o presidente do Líbano e Maronita, estou falando em 1958, em 1958, e você tem Rashid Karami, se não me engano, acho que era Rashid Karami que era o primeiro ministro o primeiro ministro muçulmano do Líbano, sunita, o que ocorre é que o Shamaun se posiciona a favor das forças ocidentais, então ele não fecha com o nasserismo, o nacionalismo árabe e fecha e apoia as forças ocidentais, no caso, Estados Unidos, a Inglaterra e a França, mais propriamente dito. Então, como a vitória, porque em 1958, quando há essa quase uma guerra civil, você tem duas forças políticas antagônicas na região do Líbano, na geografia libanesa, que, de alguma forma, é superada com a vitória da posição dos muçulmanos sunitas em favor do Nasser. Bom, a partir de 1958, todo o capital do petrodólar, todo o capital, todos os valores humanos, quer dizer, a palavra não é essa, mas todas as figuras artísticas importantes das regiões da África e do Oriente Médio migram para o Líbano, porque, não vamos nos esquecer, esse é um momento, desculpe, esse é um momento em que o que está ocorrendo, lutas de independência, estão ocorrendo lutas de independência na África e no Oriente Médio. Então, os dissidentes acabam se deslocando para o Líbano. Então, você vai ter, a partir do início da década de 60, uma porção de artistas reunidos ali que, ao longo dos anos 60, vai se chamar movimento de vanguarda. Na verdade, o Líbano estava fervilhando naquele momento, era a época de ouro do Líbano. O Canafane não faz parte diretamente desse movimento, mas o Canafane compõe esse movimento, porque ele está no Líbano nesse momento, só que ele era uma figura muito ocupada, ele era um trabalhador de mão cheia, ele era um trabalhador incansável, porque ele se dedicava à condição de escritor, ele se dedicava à condição de jornalista, de líder político, de ativista da causa palestina, diretor de jornal, além de jornalista, ele também era diretor de redação de alguns jornais ao longo de toda a carreira dele como jornalista, e, mais do que tudo, ele era um crítico literário. Ele tem alguns textos que pouca gente conhece no campo da crítica literária, por exemplo, a tese de doutorado dele é sobre a literatura sionista. Então, vejamos, era uma figura que estava ocupada com tantas atividades que era pouco provável, não existe registro, pelo menos, mas era pouco provável que ele tenha se envolvido nesse movimento de vanguarda. Mas ele compunha, porque, de alguma forma, o Líbano fervilhava naquele momento. O Líbano era era uma célula viva de produção artística absolutamente cosmopolita, absolutamente cosmopolita, porque você tinha gente, quase de todo mundo, se instalando no Líbano e produzindo. No campo das artes plásticas, por exemplo, você tem uma produção fenomenal no Líbano dessa época. Então, existem exposições que viraram históricas, ficaram históricas por conta disso, porque estavam refletindo o momento e a circunstância histórica do Líbano. A questão é que, em 1975, o Líbano entra numa guerra civil e a entrada dessa guerra civil retrocedeu todo o movimento, todo o avanço que havia ocorrido no campo das artes, houve um retrocesso porque o Líbano foi, de alguma forma, engolido por uma guerra civil sem precedentes, uma guerra civil cruel, bastante cruel. O que se descreve do Líbano a partir de 1975 é realmente muito delicado. Um autor que talvez possa nos fornecer mais dados sobre isso é um jornalista que resolveu viver no Líbano depois que foi para o Líbano para fazer a cobertura da guerra civil, ele acaba se instalando e fica lá até a morte dele, que é o Robert Fisk. Então, de alguma forma, esse movimento de vanguarda se conclui, por assim dizer, em 1975 com a guerra civil, mas ele não se configurou como um movimento. De alguma forma, era um ambiente propício para experimentações artísticas que foram realizadas ao longo da década de 60 e o Carafane estava nessa sem fazer parte. Perfeito. A década de 60 ainda é recuperada com muita nostalgia pela população não só do Líbano, mas acho que do mundo árabe inteiro. O Líbano se consolidou durante esse período como um centro, um polo de difusão de cultura. a gente tinha autores de toda a região, como você mencionou, se deslocando para lá. Eu lembro que em 2022 eu visitei uma exposição chamada Alô Beirute, em Beirute, no Museu da Casa Amarela, e justamente recuperava, buscava recuperar o dinamismo, a efetiva e a resistência cultural desse período. Desde as plásticas, a gente tem uma artista palestina que eu gosto muito, mas que poucas pessoas conhecem e falam a respeito, que se chama Juliana Serafim. Ela trata, ela traz elementos da sensualidade, elementos oníricos para a obra dela, que são, enfim, extremamente cativantes e estava sendo produzido naquele momento. A gente tem a própria música, os grandes festivais que são, enfim, relembrados com tanto orgulho, eu diria. a gente tem os festivais de Balbeck, a gente tem o início da carreira da Fairuz, os irmãos da Arbeni produzindo ali elementos, mesclando elementos tanto da cultura tradicional quanto com elementos da modernidade, e essa fusão ela constrói um pouco a identidade do Líbano na segunda metade do século XX até hoje. Essa efrevescência, para mim, eu pelo menos entendo como uma continuação da nerda, da renascência intelectual árabe que se instala ali em Beirute, e, enfim, produziu tanta coisa rica que acaba não sendo conhecida, a gente não tem acesso a isso no Brasil, mas que é uma produção, enfim, é uma produção cinematográfica, musical, editorial, ímpar, ímpar, eu diria, no mundo. É verdade. Se você me permite interromper, só para acrescentar mais alguma coisinha aqui. Por favor. Então, primeiro, eu acho assim, acho aqui, acho não, isso está muito claro, o responsável pelo Canafane estar no Líbano é o Jorge Rabach. Jorge Rabach era um líder fundamental, fundamental para a resistência tanto palestina como a luta contra as forças mais reacionárias durante a Guerra Civil do Líbano. E o Jorge Rabach insistiu para o Canafane estar no Líbano. Então, assim, ele insiste para que o Canafane saia da Síria e vá se estabelecer no Líbano. Ele tinha ido para o Quart, tinha sido professor lá no Quart, e o Jorge Rabach pesca ele e fala assim, aqui é o lugar que você tem que estar. E o que você acabou de dizer explica por que que era lá o lugar que ele tinha que estar. Veja, eu acredito, isso é uma tese, não é uma tese também, mas é uma especulação. Mas eu creio que 1972 e a morte do Canafane de alguma forma estava prenunciando a Guerra Civil no Líbano. Porque não é possível que um artista do peso de um Canafane tenha sido assassinado da forma como ele foi assassinado sem que houvesse nenhuma resistência contra uma atuação, por exemplo, da Mossad em território libanês. Então, o assassinato do Canafane aponta, direciona para o que vem no futuro, o que vem três anos depois, que é a Guerra Civil do Líbano. E, de alguma forma, o Canafane está narrando os momentos que antecedem esse conflito que, de alguma forma, ressoa até hoje. Até hoje, a gente vê que o Líbano é o resultado dessa Guerra Civil que não acabou... A Guerra Civil não acabou com os Acordos de Taif. Os Acordos de Taif não encerraram a Guerra Civil. Elas só, de alguma forma, fragmentaram uma guerra em termos temporais. Ou seja, o Líbano é um país que, se você observar, a cada cinco anos você tem alguma coisa acontecendo para desestabilizar o Líbano. a cada cinco anos. Isso desde 70... Desde 90, desde o fim da Guerra Civil. Então, o Canafane, eu acho que ele... Eu acho não, ele não fala apenas da Palestina. O Canafane, ele fala de tudo que circunda a Palestina. Isso está presente em toda a obra dele. Em toda a obra dele. A Palestina é, de alguma forma, um meio para que ele possa expressar a sua visão de mundo. E ele está localizado no Líbano e, portanto, ele está expressando uma visão do mundo do lugar onde ele se encontra. Isso, para mim, está muito claro. Está muito claro. Perfeita, Exemção. Eu queria aproveitar, então, que a gente entrou nesse assunto. Nesse final de semana, eu participei de uma mesa a respeito do papel da literatura e da cultura na resistência palestina. Eu gostaria que você, se você quiser, falar um pouco a respeito, a respeito justamente disso, de como o trabalho não só do Canafane, mas de outros intelectuais no campo da cultura, da literatura, também se constrói enquanto uma das frentes de batalha, não só pela causa palestina, mas de todas. A gente entende, o próprio Canafane dizia isso, que a luta palestina era uma luta de todos os povos do mundo. Enfim, de como justamente essa produção literária tinha e cumpria um papel dentro da Revolução Palestina. Olha só, posso falar especificamente da literatura de resistência palestina, mas se eu for falar de um modo geral, o Aisha, eu terei que redefinir algumas coisas, pelo menos que foram colocadas aqui. Sinta-se à vontade. Olha só. Muito obrigado. A literatura, propriamente dita, a literatura em si, não tem uma essência revolucionária. A literatura, a arte em geral, isso é, na minha opinião, é claro, mas a arte em geral não é algo que traga no seu íntimo, no seu bojo, uma fagulha, uma centelha de luta contra a opressão, contra a injustiça, contra o sofrimento humano. Não necessariamente. Mas artistas podem escolher isso. O que não significa que a obra de arte, ou a arte em geral, esteja a serviço de um processo, que é esse processo chamado revolucionário. Ela não está a serviço, ela não se presta a isso, a leitura que faço, mas ela acaba, de alguma forma, mais do que espelhando a realidade em que ela está inserida, ela acaba manifestando essa realidade em que ela está inserida. Ela não é o espelho dessa realidade, ela não é, portanto, um reflexo fiel e exato de uma realidade que ela está inserida, mas ela reflete, não que ela é um reflexo, veja se dá para entender isso, ela reflete, ela manifesta aquilo que está acontecendo no momento em que ela está sendo produzida. e aí são vários fatores que compõem o resultado final da obra de arte, seja a vida do artista, a circunstância em que ela está inserida, o diálogo que a obra de arte está mantendo com seus antecessores, o diálogo que ela está mantendo com a própria forma literária, com a própria, pelo próprio gênero artístico, desculpe, estou usando muito literatura, mas, então, assim, isto posto, é possível falar de uma literatura que é construída na Palestina ou na arte, mais propriamente dita, da Palestina, que não consegue escapar de uma temática que é a temática do próprio universo em que ela está circunstanciada, quer dizer, o canafane não conseguiria falar de flores se essas flores não estivessem, não fizessem parte de um universo de sofrimento, dor e luta. Se essas flores forem apenas flores, eu não creio, não consigo ver nenhum autor palestino tratando desse tema. Quer dizer, quando se fala de literatura de resistência, tem que se entender que o artista como um artífice do material que ele trabalha, seja a palavra, no caso da literatura, seja a forma e a cor, no caso da pintura, seja a forma e o movimento, no caso da escultura e assim por diante, na dança, e assim por diante, ela, de alguma forma, reflete o ambiente em que o artista está situado. E, portanto, qualquer arte palestina manifestará isso. Agora, em que medida ela consegue modificar? Não creio. Não creio que modifique nada. Agora, que ela, de alguma forma, expresse, e aí a palavra expressão tem que ter o peso que lhe cabe, uma obra como de um autor como o Carnafani expressa o momento e as circunstâncias em que ele está inserido, ainda que ele não tenha a intenção de expressar isso. Isso acaba sendo filtrado pela própria obra de arte. É uma questão meio da teoria literária, como o Tô Tô, ou no campo da teoria da arte, da filosofia da arte. Eu não queria entrar nisso aí, não, mas a sua pergunta me conduziu para isso, sabe? De alguma forma, eu acho que o Carnafani, agora respondendo de fato sem fugir, acho, o Carnafani responde com uma sensibilidade fora do comum, com uma inteligência. Ele é muito inteligente, muito inteligente, capaz, assim, de fazer análise de conjuntura como poucos, a melhor de todas, é o livro que ele escreve, na verdade, é um ensaio que ele escreve sobre 36 e 39, não é? Isso, exatamente. Nesse ensaio aí, ele demonstra o quanto ele é inteligente, ele é capaz de perceber o que está acontecendo, e essa é uma das características dele. Além de ser inteligente, ele era perspicaz, muito sensível, muito sensível. quando você lê os contos do Carnafani, você percebe o quanto esse escritor tinha uma sensibilidade à flor da pele, assim, ele conseguia detectar, por exemplo, a leitura de um Sath, nos remete, assim, a uma personagem cuja a produção, cuja a criação deve ter dilacerado o Carnafani. Não que a obra seja dilacerante, ela é, toda a obra do Carnafani, a obra completa do Carnafani é dilacerante, mas não que a personagem, um Sath, seja por si só dilacerante, mas a leitura te leva a crer que ele deve ter sofrido para construir essa obra, assim como todas as outras, todas as outras escritas do Carnafani, se você pegar Homens ao Sol, por exemplo, que é a obra maior dele, Homens ao Sol, eu fico imaginando, às vezes, se eu tivesse escrito esse texto, eu não ia conseguir chegar ao final, assim, vivendo o que o Carnafani estava vivendo, mas ele conseguiu e realizou uma peça absolutamente valorosa. Te respondi, Aisha, desculpa lá. Me respondeu perfeitamente. Eu acho muito importante essas digressões, né? Acho que as questões é que elas são mais para nortear a gente, mas estão muito abertas para, enfim, para serem enriquecidas, né? Eu concordo plenamente com você, inclusive, acho que o Carnafani tem um talento que poucos têm de, através dos seus textos, nos colocar em frenesi emocional, né? uma... Enfim, ele nos toca de uma maneira como poucos conseguem fazer. Bom, não sei se você tem mais algo a acrescentar, você respondeu as nossas questões. Eu queria só comentar uma coisa com base nisso que você acabou de dizer, assim, é assim, a língua árabe ela se presta a uma a uma narrativa poética, né? A língua árabe, para dizer de outra forma, a língua árabe é poética, é muito poética. O Carnafani não perdeu isso. É assim, é... A leitura, por exemplo, do Retorno à Raifa tem passagens que são poesia pura, assim, o modo como o Said, Said descreve algumas passagens, assim, quando ele ele rememora outras personagens, você você fica comovido, né? Assim, a leitura te comove. Isso muito porque a a língua árabe te permite isso. Então, poesia é interessante ao estudar a literatura árabe você não vê muita diferença entre a poesia e a prosa árabe, pelo menos antes de 48. depois de 48 a coisa começa a mudar um pouco. 48 mudou muita coisa no mundo árabe. Então, não afetou apenas a Palestina, afetou todo o mundo árabe. A Narda também afetou todo o mundo árabe. Mas o que você observa é que 48 você tem um incentivo para a produção de uma prosa e uma prosa experimental que vai se realizar, que vai dar num autor que morreu há poucos dias, que é o Elias Huri, não é assim? Então, você encontra na leitura do Elias Huri, do Murid Barhout, do Canafane, do Emil Habib, e assim por diante, você encontra a poesia. É muito evidente isso na leitura. Quer dizer, que para o árabe, ainda que seja depois de 48, você tenha essa distinção fique mais clara entre poesia e prosa, não se perdeu o elemento poético na prosa palestina e árabe em geral. Isso você vai verificar, por exemplo, quando pega um texto do Mahmoud Arouich, que a Tabla publicou, em que você consegue fazer a leitura de uma peça prosaica, que é uma prosa, da presença da ausência, por exemplo, quando você faz a leitura, você sabe que quem escreveu foi um poeta e sabe que ele escreveu em prosa, mas você não consegue distinguir essas duas coisas, você não consegue fazer essa divisão entre o que é poesia e prosa quando faz a leitura de uma obra em árabe, ainda que ela seja traduzida. Eu não sei se você teve esse efeito, eu sempre tenho quando leio esses autores. A sensação que fica para mim é literalmente de perder o fôlego. Acho que a língua árabe é uma amante, ela nos fala com paixão, nos fala com beleza, é isso, não só também nas manifestações literárias, mas na própria língua cotidiana. Ontem eu conversava com uma colega que contava para ela sobre termos diários que a gente usa e que transmitem, acho que uma... Conseguem transmitir um pouco disso que a gente está tentando falar, como, por exemplo, sua avó fala para você ao dormir, me enterre, está refletindo enfim... Tecramaynac, Tecramaynac, nossa... Aayun, Aayun, todos esses termos que... É bom traduzir para quem está assistindo. Vamos lá, vamos lá, por favor. Você é o outro. Eu vou traduzir um só, você traduz os outros se quiser, mas Tecramaynac quer dizer que seus olhos sejam atendidos. Sempre que alguém te pede alguma coisa, os árabes respondem Tecramaynac, sobretudo do Levante, não sei se isso é comum fora do Levante, mas no Levante a resposta é quase sempre essa tão bela resposta, que é Tecramaynac, que seus olhos sejam atendidos. Pois não, claro, o que para nós é pois não, claro, para eles é vou atender aos seus olhos, é lindo isso. Sempre um algo a mais, os termos que usei, por exemplo, aayun, que é você é meus olhos, a gente também fala que você é minha vida ou que você é a e a Almer, minha lua, isso, meu pai sempre utiliza isso. Que legal. Tem essa intensidade, eu acho que é isso, transmite uma intensidade de sociedades que tem uma maneira de existir no mundo de uma maneira muito intensa. Penso sempre que a gente se relaciona enquanto árabes ali sempre com o coração muito aberto, com o coração sempre prestes a transbordar. E eu acho que a língua a língua árabe ela condensa isso quase materialmente de uma maneira muito bonita. Mas acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje. Ahmed, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar toda essa riqueza com a gente e convido então a todos e a todas a ter essa experiência que é ler Canafani, o que restou traduzido pelo nosso querido Ahmed Zorpe, ok? E até mais. Muito obrigado, Echa, sempre que precisar me chame. Obrigado.